Fala criançada e hoje o japonês vai contar para vocês sobre eles os pré-fixados tanto o tesouro direto quanto os CDBs pode ser também algum crédito privado que acontece mais dificilmente mas raramente tem sim hoje muita gente está muito animada com CDBs a 11% 12% 10% 10 e 50 e poucos 13% está rolando por aí e o pessoal entra na euforia mas eu vou contar para vocês o perigo dos pré-fixados assim como eu fiz lá atrás esse perigo para você aí entender todo o racional por trás desses títulos investir e coçar é só começar Brasil falei para vocês tá rolando sem muito título pré-fixado agora Brasil eu vou tentar explicar para vocês o comportamento por trás desse racional porque uma hora tá baixíssimo e agora tá altíssimo com esse pré-fixado e como você pode ganhar dinheiro também fazendo umas vendas safada desses títulos de renda fixa também como falei para vocês dá sim para ganhar muito dinheiro com renda fixa também comprando e vendendo em Brasil mas tem que saber a hora certa e também tem casos que não compensa para você realizar a venda mas continua com o japonês eu vou te contar tudo até o final desse vídeo e para quem não me conhece quem que é o de paraqueras meu nome é Denis Miyabara que eu tenho ensinado para vocês sobre o mercado financeiro como ganhar mais dinheiro como cuidar melhor do seu dinheiro como ganhar dinheiro de formas diferentes e multiplicar ele também então aqui é o engolve dos investimentos de uma forma leve gostosinha e descontraída tá bom então eu tenho essa voz estranha mesmo é com mistura de Yuji Tamashiro Celso Portioli Silvio Santos e o que e Kim Kataguiri na verdade todo mundo junto aí nesse corpo estranho só e aqui Brasil no Investir e Kossara a gente fala sobre tudo tá bom então agora a gente vai falar um pouquinho de renda fixa que é um tema que muita gente tem perguntado lá no meu Instagram que é o Denis Miyabara então se você não me segue segue lá já para a gente bater esse papo maroto por lá também tá bom então o que que é o pré-fixado antes de começar o papo pré-fixado para quem não sabe é uma taxa pré-determinada que você sabe o quanto você vai receber durante todo o ano que você contratar então por exemplo eu contratei um título pré-fixado de 10 anos durante quatro anos você vai receber 10% 10% 10% e 10% acabou sem novidades porém durante o período todo o título vai fazendo assim ó a minhoquinha não vai sempre em linha reta quando se trata de tesouro direto pré-fixado e o que Brasil e crédito privado também tem alguns pré-fixados ou CDB sim vão em linha reta mas normalmente quando você vende o CDB dificilmente quase impossível ele ter ágil que é um lucro que você tem uma venda de um título de renda fixa por exemplo então tem o ágil que é o lucro e o deságio que é o prejuízo Brasil e aí como falei para vocês nesses títulos pré-fixados quando primeiro é interessante entrar em um título pré-fixado quando a gente sabe minimamente que a Selic tem tendência de queda como falei para vocês a gente não tem ideia do futuro lá no meu escritório por exemplo a gente tem títulos pré-fixados de 18% feitos lá atrás durante um longuíssimo tempo porque lá já a gente já enxergava que a tendência da Selic estava em queda e a gente ganhou muito dinheiro durante todo esse período com esses títulos já que a taxa Selic como todo mundo sabe chegou a 2% Brasil e só recentemente acordou porém para quem prefixou também durante toda essa baixa que a gente teve agora pagando sei lá oito por cento seis por cento corre o grande risco de ter um prejuízo momentâneo na verdade obviamente eu durante o período eu muito dinheiro mas eu determinado período de tempo você pode sim ter um prejuízo porque por exemplo se você prefixou a seis por cento e hoje a taxa Selic tá oito por cento você vai ficar um período tendo prejuízo de dois por cento em relação a taxa Selic levando em consideração a inflação ainda Jesus amado que hoje em dia tá muito muito difícil bater a inflação se você não atrelou o seu investimento a um título chamado que IPCA mais que é um papo para outro vídeo também que eu falar para vocês então prefixado no momento certo para entrar e quando a taxa Selic tá altíssima quando tava lá atrás 14.25 por exemplo e tinham títulos prefixados a 18% e aí você consegue comprar o título aqui em cima e depois deixar a taxa Selic você derreter e você tem um ganho perene tá bom porém porque e porque eles estão pagando mais agora Japão na verdade como a gente sabe quando a taxa Selic aumenta aumenta também o risco do país isso quer dizer que o gringo lá de fora ou nós meros mortais para emprestar dinheiro para uma instituição com o risco do país cada vez maior precisam se ter taxas o que atrativas então as instituições elevam as prefixadas porque o risco do país tá aumentando e tá aumentando sim inclusive hoje saiu relatório Fox com Selic a 7.5 por cento para esse ano ainda então de fato os economistas estão enxergando que deve subir isso tudo aí então risco do país tá aumentando e quanto maior risco do país maior o que Brasil maior as taxas praticadas então quando dei futuro que você consegue enxergar eu posso contar para vocês e um vídeo se esse vídeo bater muito like comentário aqui eu posso contar para vocês como funciona essa máquina também chamada de futuro e aí quando cada vez mais sobe as taxas dos títulos também aumentam então tem CDB prefixado para vocês a 10 a 11 a 12 por cento a 13 por cento também isso porque o risco do do país tá maior perfeito perfeito nesse período é bom para você comprar os títulos de pré-fixados com esse cuidado enxergando que a Selic tem tem que já encontrou um topo e tá caindo agora e aí quando dá para ganhar dinheiro já por isso primeiro para ganhar dinheiro com crédito privado com renda fixa comprando e vendendo você tem comprar créditos privados e aí qual é o risco dos créditos privados é o risco da empresa então por exemplo Petrobras emitir uma dívida o risco da Petrobras quebrar na verdade então lá você vai ter um título da movida por exemplo você tem títulos da Equatorial tem títulos da Alupar que elas são todas as ações abertas são empresas de capital aberto só que emitem dívidas também para crescer determinadas áreas Brasil e aí olhando essas dívidas você primeiro tem que olhar o risco da empresa porque isso é risco da empresa não tem FGC porém comprei para vocês um título pré-fixado tem de a na verdade que é o seu inicial por exemplo hoje até o ponto B Brasil que é a data final nesse período porém ele não vai em linha reta ele tem de ir para cima para baixo para cima de novo para baixo então tem determinados momentos que ele vai o que acelerar determinados momentos que ele vai desacelerar porém se você levar até o vencimento ele vai chegar na taxa contratada em determinado ponto porém nesse período de aceleração e de desaceleração você consegue ganhar muito dinheiro vendendo o título aqui por exemplo e isso acontece quando a taxa Selic tá caindo quando a taxa Selic tá caindo Day Futuro também tá caindo junto o preço do papel aumenta então resumindo é isso isso aqui ó quando a taxa Selic tá subindo as taxas sobem então é bom para você comprar olhando justamente só esse risco como falei para vocês da instituição e também do período se você tá enxergando tendência de queda ou não em paralelos quando a Selic tá caindo o risco país vai diminuindo e o seu título aqui vai tendo mais valor porque a taxa dele é muito boa então hoje você consegue comprar e vender títulos no mercado secundário que a gente chama Brasil então é muito importante sempre fazer a cotação para saber se tá valorizado seu título se não tá eu por exemplo tenho feito muitas vendas de debêntures que eu peguei lá atrás estão com ágio e comprado outras com a taxa muito maior e alongando também esse período de ganho dos meus clientes então é uma estratégia que a gente usa o lado de cá para ganhar dinheiro sempre Brasil então fiquem atentos obviamente olha os riscos das instituições tanto dos CDB que é muito importante também apesar de ter o fundo garantidor de crédito que te garante 250 mil reais por instituição por CPF então aqui a gente consegue achar tudo bonitinho para você ganhar cada vez mais dinheiro seja em ações ou seja em renda fissa tá bom então espero que eu tenha ajudado vocês comenta aqui no canal japonês se eu ajudei se você gostou desse vídeo também que é muito importante para o que o YouTube divulgue essa cabeça gigantesca aqui tá bom então é isso aí criançada beijinho no furigo de cada um de vocês meu nome é Denis Miyabara Investir e gostar eu sou comissário Inscreva-se